Sem dúvida alguma um dos melhores episódios de Moruto até agora, né? Com direito a ex-protagonista apanhando e brilhando. Vem comigo e a gente vai analisar essa obra de arte agora que foi o episódio 2.1.6 de Moruto, vamo lá! Eu sou louco com a Budiliga, e você? Tá pensando bobagem né? Tô falando do campeonato alemão, só jogando de futebol, jovem manceba, que que é isso? E como eu sei que vocês também são chegados no futebol arte, se liga só. Bora acompanhar o campeonato alemão com transmissão ao vivo e de graça. De graça, é só baixar o OnFootball, é focinho demais. Clica no link que tá aqui embaixo ou acessa o QR Code aqui, ok? Depois vai na aba jogos e clica lá em assistir. É pronto, acabou, só isso. Sem cadastro, sem cartão, nada. É baixar e assistir ao vivo e de graça. Você ainda pode receber notificações do seu timão em tempo real. Acompanha notícias, estatísticas e muito mais. Não tem desculpa de você não assistir a Budiliga comigo, hein? Tô te esperando. Baixa agora e vem curtir o OneFootball, depois você me agradece. E aí, né? Estranos, Peter aqui. O episódio 216, pra mim, ok? Já entrou num top de episódios mais incríveis do anime inteiro, inteiro, de toda a saga, de toda a série, Naruto. Eu perdi as contas na boa de quantas vezes eu assisti esse episódio, porque ele tava demais, ele tava muito bom. Nesse episódio a gente teve o esquema do segundo round daquele espancamento, né? Que foi a luta do Naruto, Sasuke vs Jigen. Agora os dois ex-protagonistas voltaram pra inventar o bichão que tá numa versão mais forte. Só que eles contam com a ajuda do atual protagonista. Então já deixa seu like, porque você é o protagonista aqui desse canal. Deixa seu like e bora começar a análise. Tá junto com a gente? Tamo junto, né? Então vamo lá. Bom, começo do capítulo é assim até um tanto curioso, porque o Naruto pergunta onde carambas eles estavam, né? Mas o Moruto responde que não tinha a mínima ideia. Ou seja, ele abriu o portal, só não sabia onde é que ele ia parar. Pô, imagina se ele abrisse sem querer aquela dimensão de lava ou de aço da Kaguya. Ele pensou isso? Eles iam cair lá e todo mundo morrer. O Moruto deu sorte de ter aberto um portal pra um lugar convenientemente tranquilo e vazio. Com certeza que nem o Nautinho falou, né? O Moruto herdou dele esse jeito de agir primeiro e pensar depois. Só que o Shiki não tava ali pra brincadeira, ele não ia deixar a galera ficar conversando. Em menos de um minuto de episódio, o Chifrudo já partiu pra cima do Moruto. E no que ele partiu pra cima, meus amigos, meus amigos, ali já deu pra perceber que o negócio seria de outro nível, outro patamar. O chão simplesmente afundou e ele esquivou do Naruto como se não fosse nada, tá? Ainda de quebra, pegou o Moruto pelo Kangote. Só que no que o Shiki pegou o Moruto pelo pescoço, ele lançou uma informação muito preocupante. A extração do Karma já tá entre 70% e 80%. Galera, isso é muito avançado, já tá um estágio muito longe já. Daqui a pouco ele tá virando o Mamun Shiki por completo. Mas finalmente o Sasuke faz alguma coisa e usa o Amenoteji de cara pra trocar de lugar com o Boruto ficando cara a cara com o Shiki. E já partindo pra meter um Shidori. O Shiki ainda por cima soltou um maldito Rinnegan. Todo o Tsutsu que enfrenta o Sasuke acha esse jutsu dele chatão demais, né? Mas o Shiki parece que é o que mais tá full da vida com ele. Mais ou menos o T-Sfer é muito difícil de se lidar pra caramba, né? Até dá pra entender porque que todo mundo odeia esse jutsu. Seria até uma pena se alguma coisa acontecesse com o Rinnegan do Sasuke, né? Ah, coisa louca, né? Mas é lógico, galera, o ataque do Sasuke foi bloqueado fácil e ainda de quebra. O Tirra levou uma bicuda na costela que com certeza doeu muito. Eu senti, você sentiu? Porra, na boa, o Sasuke se patifa no chão. Deve ter até visto o Clão Tirra por um cingudinho, né? Fez hora extra no cingudinho. Inclusive, galera, na boa, eu tô impressionado com uma coisa nesse episódio. A resistência do Sasuke. Sério, galera, alguém mais ficou impressionado com isso, com a resistência dele? Porque assim, tipo, no mangá, no capítulo 50, o Sasuke apanhou bastante, sim, beleza. Mas nesse episódio aqui, o menino foi simplesmente escolachado, apanhou pra caramba. O Chico jogou no chão, jogou na parede, chamou de lagartixe, espetou, deu choque, cozinhou. O menino pagou pelos pecados dele nesse episódio mesmo. Não precisa nem ficar mais vagando pelo mundo, acabou. Já pode ir pra casa, de beijo. Ele apanhou tanto que eu tive que cobrir meus olhos com nem personagem desanimado quando tá vendo alguém se ferrar todos, viu? Ai, não consegue ver. Mas todo esse pau que o Sasuke levou diz muito sobre a resistência dele. Porque ele apanha e levanta. Apanha e levanta. Apanha e apanha. E depois levanta. Teve uma cena que o Chico fez ele tirar mais que peão, né, cara? E o Sasuke foi e levantou. Já viu o ditado, né? Tudo que não te mata vira feito de resistência pra batalha mortal. Outro que apanhou pra caramba também foi o Naruto. Pô, não tinha como não ser, né? Mas a sua que ele levou foi um pouquinho mais bonitinha que a do Sasuke. Porque a gente ainda viu uma cena de luta bacana. Se for pra apanhar que seja com uma animação legal, no mínimo. O Naruto tentou bater no Shiki de vários jeitos diferentes, mas nenhum deles deu certo, sabe? Ele foi pra cima com braço de chakra, com clones, rasenga. Quando nada disso deu certo, ele partiu pra porrada mesmo. É o taijutsu, né? Foi legal ver um efeito diferenciado nos punhos do Naruto na hora que ele tentou lá socar o Shiki. Eles ficaram cobertos por bolhas de chakras. Foi bacana demais. Como se ele estivesse no manto nível 1. Ali era provavelmente pra mostrar que ele tava usando o punho da Mantino. Que é aquele estilo de luta da Tsunade e da Sakura pra dar porradões mais fortes. E a sequência dele, né? Tentou acertar os socos. Pô, foi linda pra caramba. Foi muito bem animada. Mas ficou só nisso mesmo. Porque ele acertou só o vento, né? Inclusive a coreografia dessa luta foi idêntica à cena da Hinata versus Shiki. Você reparou nisso? E o Shiki foi espetando o Naruto aos poucos com aquelas estacas. Galera, foi uma cena difícil de ver. Porra, pra mim encontrei fantasma, não consigo abrir o olho. E pra finalizar o Shiki ainda desmagou ele com aquele cubo gigante. Eu juro que na hora que eu vi essa cena eu esqueci total do mangá. E achei louco que o Naruto tinha ido dessa forma melhor. Eu achei, eu achei que tipo, ah não é possível, aqui ele não passa. A cena passou assim tipo todo um peso, sabe? Figurativo e literal. Porque aquele cubo parecia pesar pra caramba mesmo, né? Então a gente tinha noção que ele tava pesando e ao mesmo tempo matando ele. Por falar nesses cubos, eles ficaram lindos no anime. De verdade, ficaram muito bem feitos. Eles passam uma imponência ainda maior do que no mangá. Na real, pra ser sincero, o anime tá dando tipo de 20 a 0 no mangá em tudo atualmente. Então se alguém pergunta, ah, vale a pena? Será que tá boa a adaptação? Cara, tá insano, insano. O anime tá insano. Outro que apanhou, porra, foi o Boruto, né? Foi um pacote completo. Tá, eu acho que é até mais fácil dizer que todo mundo apanhou nesse episódio. Mas o Boruto teve cenas muito mais épicas do que no mangá. Ganhou muito no coração ver o Sasuke salvando o Boruto e se furando todo. Mas a cena que eu mais arrepiei nesse episódio foi quando o Ishiki tentou esmagar o Sasuke com um dos cubos. Mas o Boruto pulou, né, por debaixo lá do negócio e tentou destruir ele com o Rasenga comprimido. Foi muito incrível essa cena. O Boruto dando tudo dele mesmo pra salvar o Sasuke. Ele até ficava com os cortes na mão por conta do Rasenga com atrito com o cubo. No fim das contas, o Boruto não consegue quebrar o cubo, mas o Ishiki parece desistir de esmagar os dois. Por que será, hein? Bom, nisso o Boruto ligeiro, como sempre, já sacou. O Ishiki não pode matar ele. De acordo com a explicação do amado, o Ishiki precisava dar o Boruto de sacrifício pro Jube devorar. Só assim a árvore divina ia crescer. O Boruto se tocou disso e ameaçou até a se matar, enfiando a Konai no pescoço. Sério, essa cena, ela realmente me dá muita agonia, eu não sei você. Por quê? Porque parece mesmo que o Boruto vai se matar. Tipo, parece que vai cumprir o que ele falou. E ele ia mesmo, ok? Só que o Ishiki encolheu a Konai bem na hora. Só que apesar de não poder matar o Boruto, o Ishiki ainda podia espancar ele sem dó. E foi isso que ele fez. O Ishiki torturou o Boruto, galera. Foi muita tortura. Foi uma cena pesada, inclusive, por um anime shonen, na minha opinião. Quando ele quebra o braço dele e o Boruto começa a gritar de dor, pô, bate um desespero na gente. Não bate? Bateu em vocês também? Depois o Ishiki ainda quebra a coluna do Boruto e os gritos do moleque, pô, dói em mim. Sabe? Chega um dói em mim. A Yuko Sanpei, que é a voz original do Boruto, fez um trabalho absurdo de atuação nesse episódio. Tá de parabéns mesmo. Duas palavras, né? Parabéns pra ela. Galera, o episódio foi tudo incrível, mas a sequência final, galera, é te fazer careca arrepiar os cabelos. Que cabelo, Peter? Não sei, pensa aí qual. O Boruto tava lá esmagado pelo cubo gigante, o que é inclusive um baita feito de resistência pra ele, já que ele tava na forma base e não foi feito de purê. Mas ele bate um papo com o Kurama dentro dele e o raposão revela que eles têm uma carta na manga. Só que essa carta mataria ele ao usar. E quando o Kurama perguntou se o Naruto tava pronto pra usar esse poder e morrer, a resposta dele não podia ser outra. Abre aspas. Estou preparado há muito tempo, desde o dia em que virei Hokage. Não, na verdade, desde que eu decidi que queria ser Hokage. Fecha aspas. Arrepiei, na boa. Alguém mais aí? Quem mais? Quem mais? Porra, a cena foi linda, galera, linda, muito épica. O Shaka começou a fluir pelo corpo do Naruto e o Kurama já carregou o poder. Lembrou muito a cena de quando o Naruto e o Kurama viraram amigos lá no Shippuden, né? E aí eles começaram a trabalhar juntos, me lembrou muito, me remeteu esse momento. Foi claramente uma referência e galera, foi muito lindo de ver. O Naruto simplesmente explodiu em poder e mandou o cubo que tava em cima dele pra fruta que pariu. Fruta, eu falei, ok? Ele ainda saiu voando e posou pra salvar o Boruto em uma transformação simplesmente maravilhosa. O modo Battle. Anota esse nome, hein? Eu não consigo nem descrever o quão bonito ficou esse modo. Eu não consigo nem dizer o quão ansioso eu tô pro próximo episódio. Esse episódio foi Arte Pura. É isso aqui que vocês estão vendo, Arte Pura. O nome dele é Sacrifício. E a gente entende muito bem porque disso, conforme o episódio vai passando, né? O Sashi sacrificando a vida pra salvar o Boruto. O Boruto pronto pra sacrificar a própria vida, né? Pra impedir lá os planos do Ishiki, pra que o Ishiki não consiga os objetivos dele. E o Naruto ativando uma transformação que vai sacrificar a vida pelo mundo inteiro. Sério, não tem como assistir esse episódio e não dizer que Boruto tá bom, porra. Sério. O próximo episódio promete, promete muito mesmo. Eu tô muito ansioso, mal posso esperar. Eu sinto falta de me sentir animado assim com o mangá. Mas o Kishimoto tá fazendo um trabalho tão meia boca por lá. Eu já falei isso pra vocês. Enfim, semana que vem é o Naruto nesse modo lindo, enchendo a cara do Tsutsuki de bolacha. E a gente viu ele prometendo pro Boruto agora que ele vai derrotar o desfruto. Uh, bom demais. E a gente sabe que o Naruto não volta atrás com a palavra. Eu também. E o que que eu digo pra vocês? Eu vou estar aqui com vocês sempre, mas pra isso eu sigo de vocês aqui no canal. Se inscreve, fica nesse canal, fica com a gente aqui depois de tanto tempo. Não é possível que alguma palavra minha eu tenha te convencido, mas acho que um dia eu vou te convencer. Você que tá sempre relutando, não me inscrevam hoje, não me inscrevam hoje. Mas você que tá se inscrevendo, muito bem-vindo. Você tá ajudando o canal, tá se ajudando também, porque você vai sempre se manter informado. Mas não esquece, tem que ter o sininho também. Obrigado de coração em nome de toda a equipe. Espero no próximo vídeo. Valeu, fui!